Há 30 anos atrás, a gente fazia uma publicidade para as pessoas gostarem do produto, e as pessoas gostavam, amavam os produtos, e amavam as empresas desses produtos. Hoje é totalmente o contrário, sabe? Você tá num app e entra uma porra do shopping, 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 puta que pariu, você quer matar, velho, sabe? Se o negócio custar 10, a shopping vender por 1, eu não compro, porque eu fiquei com raiva desse cliente, desse produto, desse caralho, sabe? E assim com outros também, a gente fica com raiva, porque você entra na porra do app, você tá com pressa, quer fazer o negócio e fica aquela merda que tá enchendo o saco, e ninguém vê, e não é só comigo não, não é só eu que penso assim. Cara, já conversei com vários amigos meus que todos reclamavam, xingavam, ah, aquelas merda, aqueles anúncios chatos do caralho. Então é isso, a publicidade hoje faz você ficar com raiva do produto, com raiva do cliente. Isso é legal? Eu acho que não.